Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gol de Xiripa. Hoje vamos falar da dura decisão que Ansi Flick tomou sobre Ansu Fati. Se você curte ficar por dentro das tretas e dos bastidores do futebol, já fortalece com aquele like e se inscreve no canal. Hoje trazemos uma notícia que pode impactar bastante o futuro do Real Madrid. Parece que os merendes estão de olho em Jeremi Frimpon, do Bayer Leverkusen. O repórter Florian Pletenberg soltou essa bomba no X, antigo Twitter, e o que se sabe é que o lateral-direito de 23 anos se tornou uma prioridade para o clube espanhol. Embora o contrato de Frimpon com o Leverkusen vá até 2028, existe uma cláusula de liberação no valor de 40 milhões de euros que o Real Madrid está preparado para ativar no próximo verão. Isso mostra a seriedade do interesse do time madrilenho em reforçar suas laterais com o jovem talento holandês. Mas atenção, torcedor! Essa transferência só deve ocorrer no próximo verão, já que Frimpon deixou claro que não pretende sair do Leverkusen no meio da temporada. Ele está comprometido com os projetos do time alemão e consciente de que a pressão no Real Madrid será ainda maior. Por enquanto, o Bayer pode respirar aliviado, mas a expectativa para a próxima janela de transferências promete ser intensa. O Real Madrid está em busca de soluções para a lateral-direita, especialmente após a grave lesão de Dani Carvajal, que está fora da temporada. Além de Frimpon, o clube também tem monitorado outros nomes, como o de Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, mostrando que o time merende está decidido a se fortalecer defensivamente para manter sua competitividade nas próximas temporadas. Fiquei ligados, porque o mercado promete muita movimentação, e essa disputa por Frimpon pode ser um dos grandes capítulos da próxima janela. Vamos falar de Ansu Fati e essa possível mudança que pode sacudir o mercado. O Fenerbahce, que agora é comandado pelo lendário José Mourinho, está de olho no jovem atacante espanhol e quer trazer ele por empréstimo já em janeiro. Ansu, que fez todo mundo ficar assombrado quando explodiu no Barcelona aos 16 anos, infelizmente não teve uma trajetória tão tranquila desde então. Lesões e a falta de minutos têm atrapalhado a promessa culé, e parece que Mourinho vê nele uma chance de ouro para dar aquela moral ao time turco. O Fenerbahce acredita que o moleque pode ser uma peça essencial no ataque deles, ajudando a equipe a brigar por títulos até o final da temporada. Transição, som de suspense. E, vamos ser sinceros, a ideia de ver Mourinho orientando Ansu Fati em campo é no mínimo empolgante, né? Imagina só o estilo estratégico e casca grossa do Mourinho com o talento puro do Fati. Pode ser a combinação perfeita para ele voltar a brilhar como merece. O clube turco já está se mexendo e vai iniciar negociações com o Barça em breve para tentar fechar essa contratação temporária. Se rolar, vai ser uma chance de ouro para o Ansu ganhar minutos, confiança, e voltar a ser aquele jogador que a gente viu surgir com tanta promessa. E aí, vocês acham que essa é a jogada certa para o Ansu Fati? Vai ser a recuperação que ele precisa para retomar a carreira e voltar com tudo ao Barça ou, quem sabe, brilhar em outro gigante? Comenta aí!